E é isso, meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um vídeo aqui, né? Eu esperei uma atualização há bastante tempo, uma atualização do MioBase aqui, né? Então, ela atualizou agora, tá? Ela era na 0.38, agora já na 0.39. Eu vou ver se tem alguma atualização. Esse vídeo aqui eu fazia no canal anterior, tá? Isso tá bloqueado. Tá, no canal anterior eu fiz uma série desse jogo aqui, tá? Vamos ver se tem algum craft novo aqui. Hum, deixa eu ver... Ah, aparentemente... Não, não entendeu? Craft novo aqui. Tem esse negócio aqui que a gente é o coletor de chuva. Hum, eu vou tentar fazer ele porque assim, os caras vão falar que... Ah, não, tá aqui já feito, já. Mas o coletor de chuva tá ali, eu vou ali dar uma olhadinha. Pronto. Então, pessoal, se vocês quiserem que eu faça um refaço a série aqui nesse canal desse jogo aqui, vocês me falem aí nos comentários, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Hum, deixa eu ver, não tem nada. Hum, tá, eu tinha feito tudo isso aqui, ó. Se vocês quiserem que eu refaça, ensino pra vocês como é que funciona esse jogo aqui. Deixa eu ensino com todo prazer, tá? A base tá preenatizando o oxigênio. Não tem problema, não. Nosso drone vai lá consertar. Ó, já foi aqui. Nosso drone já foi aqui, consertou. Aqui é o sinalizador. Não funciona muito bem, eu acho. Não sei se eles arrumaram. Pelo que eu estava vendo, eles falam que ia ter novos crafts aqui, né? A gente não tem nenhum craft aqui. A gente não quebra isso aqui. Acho que é... É com o drill que a gente quebra isso daqui. A gente quebra essas pequenininhas aqui, ó. Aqui é sempre importante, ó. Tô com fome, tenho que comer. Então, tô comendo aqui. Então, tô cheio, comendo frutinho, fiquei bem cheio. Antes a gente não podia comer isso daqui cru. Agora a gente pode já... Vilar água aqui. Isso daqui é água, tá? Na verdade é gelo. Mas serve como... Como água, ele derrete lá e vira água pra nós. É bom que a gente pode comer isso daqui agora, tá? Era mó ruim isso daqui. Você tinha que... Cozinhar pra comer. Agora não precisa mais. Perfeito. Ó, a gente tá saudável. A gente tem que ficar sempre de olho no oxigênio, tá? Eu ensinei isso pro pessoal. No vídeo. Do outro canal, né? Se fizeram que eu refaço essa série aqui, eu faço pra vocês. Ixi. Ó, tá. Tem que ter a pá pra tirar aqui. Então, eu pedi pra vocês aí, tá? Se inscrever no canal se eu for novo. Eu tenho vídeo aqui todos os dias. Vou pedir pro pessoal aí, desculpa, a gente tá tendo menos vídeos, tá? A gente tá tendo um, em vez de ter dois ou três por dia. Eu tô tentando aqui estudar aos poucos os jogos que eu tenho aqui. Porque eu não quero ficar gravando mais jogos sem ter pelo menos uma noção básica. Aqui já tá pronto. Deixa eu ver aqui. Ó, daqui a gente tem que fazer a garrafa d'água com isso aqui. O que a gente faz aqui na crafting. Aqui. Fazer já. O bom problema é que só dá pra fazer de pouquinho em pouquinho. Tá. O que a gente fez. Vou colocar um pouco de água aqui. Pra lá tá cheio. Vou pegar a comidinha. Comidinha. Esse aqui é a semente, tá? É só plantar. Esse aqui é a semente. Ó, você vê lá. Opa. Só usa esses dois tipos de semente aí. É ruim quando a planta não solta a semente. Ó. Ah, eles aumentaram o slot aqui, parece. Antes não tinha esse outro slot aqui. Deixa eu apertar pra abrir aqui pra ver se tudo mudou alguma coisa. Não. Não mudaram nada. A gente sofreu bastante com energia, né? Agora a gente não sofre mais. Agora a gente tem coletor de chuva. Não tem mais. Esse aqui a gente pode consertar, tá? Manualmente. A gente precisa contar com o robô. É só ir lá clicar que ele... Tem a lanterna também. Pode usar a lanterna aqui pra acender quando você tá de noite. Só que eu não uso o celular gastador da minha energia aqui, ó. A energia do traje. Aqui. Ó, tinha mais água aqui. Eu nem tinha visto. Tenta catar semente por aqui. Semente a gente catar nessas plantas aqui, ó. Vou ver se eu acho uma aqui pra vocês aqui. Mas melhoraram a movimentação, tá? Não é tão ruim quanto era no começo. Eu falei isso na atualização anterior, que eles melhoraram bastante. Pronto. Tem isso aqui, ó. Pega a fi. Ih, caraca. Tô cheio. Não tem nada. Vamos comer isso aqui, ó. Tô com fome. Pronto, tô cheio. Beleza. Tem aqui a gente apertar. Não lembro exatamente qual que lembro. Ali, abre a lanterna aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Hum... Fazer um tempão com o jogo. Faz mais de um mês, hein. É o F. Faz... Faz tempão com o jogo aqui. Mas faz uns dois meses, se eu não me engano. Ou mais. Ó. Tá gastando só. Se eu gastar primeiro, bicho, dá pra durar a noite inteira. Perfeito isso daí. Melhor que tá não fica. Ahn... Vou fazer uma comidinha aqui pra vocês verem. Essa comida enche melhor, tá? Ó. Eu uso uma água pra fazer esse tipo de comida. Eu inventaram o cheio. Então a gente não pode fazer. Mas eu posso fazer mais água. Não seja por isso. Aqui é o nosso baú. Vou fazer uma aguinha aqui. Eles mudaram. Eles adicionaram essa receita aqui. Essa aqui também não tinha. Vou fazer um monte, né? Ih, acabou a água. Acabou também. Acho que é só isso. Nossa, que susto. Roubou ali. Ó. Tá gastando energia daqui. E a energia daqui? Como é que tá? Ih, não dá pra ver. Hum. Ó. Tem bastante coisa que fazer energia. Ah, tá. Interessante. Vocês saberem. Tá acrita aqui. Gasta energia. Fornalha. Quando você usa, também. Gasta energia. Vamos ver se vai dar um apagão. Talvez, não sei, né? Talvez, eles mexeram no desempenho do jogo. E pode ser que... Agora... Acabou. É, eles mexeram assim no desempenho. Agora tá gastando mais energia. Alguma coisa aqui tá gastando mais energia. Vou colocar aqui daqui, ó. Que é... Eles usam essas plantas aqui pra fazer energia pra gente. Tá, gente? Ó. Viu? Como é que ele vai render energia. Daqui a pouco eu volto ao normal. É, futuramente... Ó. Encheu de... Ah, por isso. Tem uns negócios cheios de arinha aqui, ó. Tem que limpar isso. Eu não sei se... Meu... Robôzinho limpa isso daqui. Não lembro. Ixa. Ih, ainda tem um problema, hein? Ah, ele tá limpando. Beleza. Daqui a pouco ele vai limpar isso daqui. Ó lá. Ele vai limpar o outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó lá. Beleza. Ele limpou pra gente. Deixa eu tirar o pauzinho. Será bom fazer um outro desse daqui, hein? Ó. Alguma coisa... Ixi, tá enchendo tudo de pó. O que que foi, gente? Onde que ele foi? Ah, tá. Fui lá consertar um outro painel. Vamos ver o que a gente... Dá pra gente fazer um desse daqui. Ah, tá. Aqui faz barra de ferro. Essas fornalhas estão duas. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer mais uma bateria. A gente precisa de dois chips desse. Dois. E precisamos de... Um chip. Um chip a gente precisa de mais placa de ferro. Vamos fazer umas placa de ferro aqui. Aqui, ó. Fazer... O que daqui dá? Cegado. Eita, agora tá tudo faltando o ar aqui. Comecei. Começou já as coisas a ficar quebrando. Enfim, abre aí. Pô, então só mais um. Beleza. A gente pode continuar aqui. Vou tentar fazer mais uma bateria. Abrir de um chip, né? Beleza, agorazinho. Ixi, né? O inventário cheio. Tô com fome. Tô com fome. Então vamos comer isso aqui já. Acerta aí, ó. Seu... Seu lerdo. Vamos criar aqui. Beleza. Ó, tá tudo quebrando agora. Tem um negócio daqui de cura. Beleza. Ó, é bom que ele já me deu uma curinha. Vamos lá colocar isso daqui aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mesmo aqui, ó. Tem um tempinho pra ele construir. Isso é normal. Pronto. Isso daqui enchendo, acho que não vai faltar mais energia durante a noite. O pessoal tava falando lá, que eu tava lendo no fórum. Eles estavam pensando em colocar lagos. E nesse lago que eles colocarem, a gente vai poder usar um extrator de água. Nossa, perfeito, cara. Seus caras colocaram um extrator de água. A gente precisa ficar dependendo desse gelo. Daqui a pouco vai acabar o gelo daqui de perto. E aí... Dá ruim, hein? Ixi. Tô cheio de coisa aqui, hein? Vamos colocar umas coisas dessas aqui no baú. Vamos esvaziar nosso inventário aqui. Vamos ver aqui, você vê como é que tá nosso baú. Tá muito cheio também. Vamos guardar essa aqui. Isso aqui também a gente não vai usar. Ah, tem aqui que tá de boa. Barra de ferro também a gente não vai usar. Guarda isso. Ó, tem bastante folha aqui, ó. 31. Então a gente vai ter comida de boa. O que eles precisam fazer aqui, cara... É, adicionar uma máquina que faz semente, ó. Cês tão vendo? Esse envolver não. Isso é muito lento. Ele é lento mesmo, tá? Esse vai colocar uma, sei lá, uma máquina que faça sementes. Ou melhorar essa planta aí que tipo, não cai sementes. Ih, tá uma antena ligada. Pronto. Eu tava gastando energia ali. Deixa eu ver. Preciso de água. Água não cai demais. Vai, fi. Essa planta aqui a gente pode catar... Semente. Perfeito. Qualquer planta que solta semente, tá? Mas... Não é 100% que todas vão soltar. Deixa só a pedra. Aqui não tem muita importância, não. Beleza. Vai, fi. Vamos lá. Vixi, eu já falei isso mesmo, só de semente. Aqui é bom que daqui é ferro. Tô ansioso pelas próximas atualizações. Quem já jogou comigo também sabe que... Esse jogo é bem legal, divertido. No começo eu passo bastante de perreio, mas agora como eu tô jogando aqui, ó. Estamos no dia 24. Que é a continuação de onde a gente parou. Esse daqui é a hora, tá? Do dia. Então fique atento. Acho que quando é 8 horas vai anoitecer. Esse daí mesmo. Anateceu. Enfim. Que avise daí. Vamos pra casa. A gente precisa catar com os dois sementes. Já dá pra apontar. E a gente reza pra cair sementes pra gente. Eu vou ter o mapa, tá? Aqui, ó. Apertar letra M, ó. Tá vendo? Aqui é onde a gente mora. Tem dois modos de jogo pra ter no que eu jogou, tá? Tem um modo que você tem 7 dias pra... Pra montar uma mini base, um mini receptor e fugir... E alguém vem te busca e você vai embora. Acho que é isso. Mais ou menos isso. Será que é a antena aqui? Tá. Acho que é só isso aqui. Eu já fiz de boa. Já tá... Então, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Daqui foi só uma demonstração aqui da nova atualização. E perguntar pra vocês se vocês querem que eu refaça essa série aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se for novo. A gente tem vídeo todos os dias. Aquele beijo. Aquele abraço. E fui. Aquele beijo.